Há mais de um mês a cidade de Santos vem trabalhando na organização do verão junto com o comando da APM. Hoje eu estou aqui com o Major Rira e nós tivemos a oportunidade de anunciar essas medidas. Medidas importantes, são medidas restritivas sim, mas para que a gente tenha o verão da retomada com segurança. No fim de ano, na virada de ano, dia 31, a partir das 20 horas até as 6 da manhã, no dia 1º, será proibido a abertura dos quiostes, a presença dos ambulantes das barracas de praia e também a montagem de barracas familiares e individuais na faixa de areia. Solicitamos que a população colabore, não usando fogos de artifício, não usando garrafas de vidro nessa região e também vamos lançar um decreto regulamentando a capacidade máxima dos estabelecimentos que farão shows e eventos de virada de ano. Obrigado, Major Leiro. Obrigado por toda a colaboração e pelo trabalho que a APM sempre faz na cidade de Santos. Bom, a gente está ansioso para o início da Operação Verão. A gente agradece toda a colaboração da Prefeitura, acatando todas as medidas que são interessantes para a segurança pública e para que a gente tenha um Réveillon de sucesso, não só o Réveillon, mas todo o verão, onde a gente vai estar atuando com várias modalidades de policiamento, com reforço grande, pessoal com policiamento a pé, motorizado, bicicleta, drones, base móvel, para que a população de Santos e os visitantes tenham um verão formidado. Eu que agradeço e a gente sempre trabalha junto para uma cidade cada vez melhor.